Como que você descobriu o Mira? Cara, quem me apresentou o Mira foi um amigo meu, o Lust. Foi o Manol desse joguinho aqui, não sei o que lá. E a gente foi lá no NA, não sei das quantas. E aí a gente começou a jogar no NA. Foi aí que eu... Foi eu, o Balote e o Lust. Foi brincar. Só que aí a gente brincou um pouco e depois largou a mão do jogo. Aí depois eu voltei com a Big Damage, também o... Cara, o Lust... Também o Lust. O Lust voltou, amigo meu. E a gente jogou na Big Damage e aí que foi embora. Quanto eu cobraria só pra fazer a expedição? O tempo que demorava pra fazer era. Demora quanta? Duas horas? É 20 reais. Cara, uma coisa que eu fiz que deu muito certo pra mim esse erato. Foi o seguinte. Foi não vender meu tempo pra quem não tem grana pra pagar. Tem cara que vai chorar o preço pra você igual um demônio. Esse cara eu dispenso, tá ligado? Fiz muito isso. Dava desculpa, falava assim, ah, eu não posso. Vou fazer outra coisa e tal. Sem criar inimizade. Eu não chamo o cara de duro. Mas falava assim, pô cara, então eu não vou conseguir e tal. Então eu deixava de fazer as coisas. Porém, eu tinha... Já era um momento onde eu já tinha uma galera que me conhecia. E sempre me pedia alguma coisa. No começo, filho, eu engoria sapo, fazia quase de graça. Ia até a galera conhecer, 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 conhecer. Entendeu? Então é um caminho aí. A minha tática na época, cara, foi o quê? Foi jogar o jogo como player convencional. Então eu tava no jogo, tava nas guilds. Eu jogava o jogo. E as pessoas que precisavam disso falavam assim, ó cara, eu tenho tempo. Se eu te faltar tempo, eu posso vender meu tempo pra você. Entendeu? É isso. Não adianta... Assim, é muito difícil. Eu vejo... Assim, tem uma galera que me fala sobre service e tal. Que a pessoa, ela tá assistindo na Twitch e não tá jogando o jogo. Não tem como você criar conexão com as pessoas se você não joga o jogo. Entendeu? É muito difícil, cara. Na maioria da galera que pilota hoje e tal, foi alguém que a galera conheceu dentro da guild ali, que achou bacana e tal. Ou precisava de service ou até mesmo pegou o cara pra ajudar o cara. Entendeu o que... Entendeu? É assim que começa. Agora, se vocês não tão jogando nada e é muito pouco provável que alguém chegue pra você sem te conhecer e fale assim, pô, eu tô pensando em comprar o Emix e deixar parada lá. Então, teve anúncio de mais jogos da OMA e tal. Eu não sei se ela vai pumpar. Porque se eu não me engano, a baixa histórica da Oemix foi 16 centavos de dólar, se eu não me engano. Ou foi 20 centavos de dólar, não foi? Isso daí quando o Bitcoin tava 17k dólar ali, né? Então, mas a baixa histórica foi essa. Qual de você? Eu não sei nada, Oda, né? Não paguei nada, não. Paguei do... A baixa da Oemix histórica foi 16 centavos de dólar, se eu não me engano. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.